Sexta-feira, dia de Feira Livre aqui em Presidente Dutra e com a safra da melancia, abóbora e milho estas verduras e frutas tendem a ficar ainda mais barata tendo em vista que elas também são produzidas aqui na região aqui na Feira Livre, como vocês podem ver muitos comerciantes estão realizando a venda de melancia, por exemplo também muitas verduras, outros tipos de frutas, legumes e agora nós vamos caminhar um pouco pela Feira Livre para saber como está o movimento e o preço de todos esses produtos aqui no local, vem comigo Senhor, bom dia Bom dia, moça O senhor está fazendo suas compras? Estou começando agora, mas estou aqui ver se o cara me paga primeiro se o cara me paga primeiro, moça O que o senhor tem a dizer do preço das verduras e frutas aqui na Feira Livre? Aqui está bom demais, não está pagando nem a sacola, não dá mais dinheiro Senhora, bom dia, está fazendo suas compras aqui na Feira? Bom dia, tudo bom aqui? Muito bom, a gente, né? A gente, apesar de morar no interior, mas aí vim passar uma semana aqui e aí tem que comprar aqui O preço está razoável? O preço está... até que eu achei bom aqui, nessa barraca O que o senhor tem a dizer do preço do milho, tendo visto que agora está no tempo do milho aqui na região? Não, está bom o preço, está bom Baixou muito? Baixou, quem quiser comprar está bom Senhor, bom dia Bom dia, bom tesouro para o polão aí O que o senhor tem a dizer do preço das abóboras, tendo em vista que agora é o tempo da safra das abóboras aqui na região? É, agora é a safra das abóboras R$7,00 a abóboras R$7,00? R$7,00, tomate é R$2,00, cibola R$3,00 Então o preço baixou de tudo? Baixou de tudo Então faça aí um convite para o pessoal vir à feira livre e fazer as compras Dá É, tem que o pessoal encontrar e comprar, né? Olá senhora, bom dia Bom dia A senhora está trabalhando aqui com a venda de milho? É sim A gente sabe que nesse tempo é safra de milho na região, o preço costuma cair? Cai não Porque está caro o milho esse ano, viu? Está mais caro esse ano, para comprar nas roças aí dos produtores aí, está muito caro o milho Aí acaba que para o consumidor também fica mais caro Fica mais caro, porque de todo jeito se você for comprar, na roça eles não querem vender barato Vai ter que comprar caro e vender caro, né? E está difícil a vida, viu? Muito difícil, tá? Entendeu? Então é isso, vocês acompanharam aí um pouco do movimento da feira livre aqui em Presidente Dutra E como vocês viram, os preços não caíram tanto quanto a população esperava Mesmo sendo a safra desses alimentos E sem esquecer também do feijão, que é tempo do feijão agora na região Ele é produzido também aqui em Presidente Dutra e em outras cidades vizinhas Mas mesmo assim, o preço ainda não está tão baixo quanto as pessoas esperavam Porém, isso depende muito da pesquisa Em algumas barracas está mais caro, em algumas barracas está mais barato E a população reclama da situação financeira para a compra desses alimentos Mas agora nós vamos com o repórter Natinho Mix Que está em outro ponto da feira livre e irá nos trazer mais informações Natinho, é com você I'm a real big baller Cause I made a million dollars And I spend it on girls and shit But you don't wanna be high like me Never really know a why like me You don't ever wanna step off that rollercoaster And be all alone And you don't wanna ride the bus like this And never know who to trust like this And you don't wanna be stuck up on that stage Minha querida repórter Gisele, nós estamos do outro lado da feira Do lado da porta, onde você está E olha só o que nós encontramos Também produto da terra e com fartura Mostra aqui, Ayrton, olha só Esse aqui é o pintado Esse aqui é o pintado Esse outro aqui é o tambaqui Aqui o tambaqui já fatiado Em postas Olha só Nós vamos conversar aqui com Júlio César Que é o feirante Júlio César, esses peixes vêm de onde? É, o tambaqui vem em Bacabal Mandi vem da Bahia Mandi, vem da Bahia Esse aqui é do criatório lá da hidrelétrica de remanso, é? Não, é criatório do Rio, esse aqui Do Rio É, do Rio São Francisco, esse daqui Aí dá pra você dizer os valores pra gente? Mandi é 12 reais O tambaqui é 10 E a bandejinha é 10 reais A bandejinha dá o que? 1 quilo? É 1 quilo a bandejinha E as pessoas que quiserem comprar aqui, o inteiro, você trata? Trata, corta, de jeito de assar, cozinhar, do jeito que você quiser Esse tipo de peixe tem muito aqui na região? Tem sim, nós temos a chacra, nós temos criatório também, tabaqui e um surubim também Criado aqui na região ele fica mais barato? Fica, às vezes fica, na região fica mais barato Ok? Muito obrigado Você está ligado na sua TV Rio Flores E nós estamos na feira de ponta a ponta Mostrando pra você as opções da terra E com certeza a economia que você vai fazer E com certeza a economia que você vai fazer E com certeza a economia que você vai fazer